E aí galera! Obrigado, meu amigo! Obrigado! Eu não tenho que preocupar com as ruas quando vamos abaixo? Sim, isso é automático. Não se preocupe com isso. Apenas olhe e continue indo. Mais rápido e mais seguro, ok? Uau! Parapê, você consuma a regulagem? Não, não. Ok, valeu galera! Only walk right now! Ok! Luca, você está pronto, meu amigo? Ok, eu vou, ok? Não, pode marcar o tempo todo assim. Ah, tá! Entendeu? Keep running, ok? Ok! Ok! Aí, entendeu? No pra verá. ... Eu perdi. Ok, dobro! Fecha, está muito desculpa a varã. Não há uma kä unsa. Ele tira o silêncio. Vai mais dente para a montanha. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL